Bom dia amigos do Facebook, o blog do Júnior Terra, a redação do blog do Júnior Terra está aqui para mostrar para vocês aonde foi que aconteceu o acidente de ontem à noite aqui próximo ao povoado de Araras, um grave acidente que deixa uma pessoa morta que foi a Viviane Souza, aonde ela vinha em seu veículo e colidiu frontalmente com uma D20 nesse local aqui, aonde eu estou mostrando para vocês aí que estão nos assistindo essa é uma curva muito perigosa, mostrando junto com vocês, junto com o blog e a redação do blog está aqui fazendo essa reportagem aí em primeira mão para vocês mostrando aonde foi o local do acidente, o movimento de carro aqui é muito grande nós vamos agora acompanhar bem pertinho lá, aonde foi o local justo aonde ficou os dois veículos na hora da colisão entre um carro e uma D20 e nós vamos agora, vou lá conferir junto comigo, um movimento muito grande de veículos isso aconteceu ontem à noite, nesta terça-feira de carnaval com uma tragédia aqui em Itabira aconteceu esse acidente gravíssimo que deixa uma pessoa morta olha, está aqui tudo, isso aqui foi no local aqui onde a redação do blog está acompanhando os veículos ficaram totalmente no meio da PE 320, é isso, isso aconteceu à noite pessoal e ainda aqui nós temos algumas coisas dos carros o parasol aqui ainda está aqui, algumas lâmpadas ainda estão aqui no local e por pouco, por pouco, ela não chega, não chegou a cair nesse barranco nesse barranco aqui, o carro ficou aqui, nesse local onde eu estou aqui mostrando para vocês aí, do blog, aonde deixou uma morta que é a Viviane Souza moradora aqui de Itabira e é isso aí, o blog mais uma vez veio acompanhar junto com vocês aí que estão nos assistindo, a redação, a freada muito grande aqui, freada muito grande e é isso aí, mais uma vez o blog acompanhando o local do acidente que aconteceu ontem à noite aqui na cidade de Itabira, aqui próximo ao povoado de Araras nessa curva muito perigosa que uma semana atrasada, aconteceu um acidente justamente nesta curva com um homem que também bateu em um carro justamente nesse trecho aqui, que eu estou te mostrando agora a você que esteve nos assistindo aí um abraço do blogueiro Júnior Terra e todos que fazem parte do grupo do Júnior Terra e todos que me seguem aí no Facebook e todos que me seguem aí e todos que me seguem aí